Vamos falar do Londrina Esporte Clube que joga hoje contra a Ponte Preta às 19h no estádio Moisés do Carelli pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tubarão que vem de duas derrotas seguidas, né? E é claro, precisa da vitória ou pelo menos do empate para tentar sair da zona do rebaixamento. O time ocupa a 19ª colocação, tem 19 pontos. Tá difícil para o Londrina, né? E a Ponte Preta hoje tem 28 pontos na 14ª colocação. Tubarão no Z4, a Ponte Preta querendo chegar no Z, no G4, né? Então, é essa situação que nós nos encontramos hoje. É claro que o técnico do Londrina, tem o Ezequiel na lateral direita, volta a equipe titular. Paulinho Mocelinho foi julgado ontem, né? E acaba que pegou apenas um jogo, vai liberado, viajou ontem à noite para Campinas. A primeira delegação foi sozinha, depois o Paulinho foi na sequência à noite. Vai jogar, confirmado como titular. Alguns torcedores pessimistas que estão na branca com o Paulinho falam, mas essa CBF também não ajuda o Londrina, né? O Paulinho podia pegar dois jogos de gancho, que era a pedida, inclusive, né? Mas que não, ele pegou apenas uma partida, vai para o jogo. Vamos acompanhar o que falou o técnico do Tubarão, o Eduardo Souza, dessa partida importante. Contra a Ponte Preta, fora de casa, primeiro turno o Londrina venceu por 3x0. A macaca está mordida, vai pegar o Tubarão hoje em Campinas, vamos ver. É um jogo difícil, como todos, né? Um adversário, como foi, eu projeto muito um jogo como foi o jogo do ABC. O ABC jogava em casa, a Ponte sabe o que precisa da vitória. É um pré-derby, né? Depois eles têm o maior jogo do, entre aspas, do campeonato para eles contra o rival. Então, eles sabem da importância, nós vemos num momento de dificuldade, eles contam com essa vitória. Mas nós temos que ir lá forte, nós estamos trabalhado forte, tem trabalhado também a parte mental dos jogadores, mostrando a importância desses jogos subsequentes, né? Ponte Preta e Tombense, nós precisamos para a gente conseguir respirar e voltar para o campeonato. Esses dois jogos são importantes, começando pela Ponte Preta. Então, mais um jogo difícil, onde a gente vai ter que trabalhar muito, a gente vai ter que competir muito e estar bem atento a horas das oportunidades para a gente conseguir esse grande resultado. Então, vamos lá.